Abril, as maiores estrelas do cinema, fazendo da sessão preview, a mais poderosa base de lançamentos inéditos e exclusivos da sua TV por assinatura. Dia 6, Macaulay Culkin exigindo seus direitos de filho em Acertando as Contas com Papai. Dia 13, um mistério escondido pelo tempo, ameaçando o destino de Dennis Quaid, Meg Ryan e James Kahn. A força de um passado. Dia 20, ele está de volta na sua especialidade, bagunçar Los Angeles. Eddie Murphy, um tira da pesada, 3. Dia 27, protegida da civilização, isolada pela sua linguagem. Neo, com Jodie Foster e Liam Neeson. O que Hollywood tem de melhor, o que é inédito e exclusivo na sua TV, está na sessão preview. Aos sábados, 9 da noite, no Telecine, Insta Cinema. Ele é o Robin Hood das Highways e a partir de segunda vai infernizar as estradas. Bandit, quatro longa-metragens em alta velocidade. Segunda, lutando por uma antiga paixão em Bandit 1, de volta às origens. Terça, confusão em tose dupla. Bandit 2, limpando a barra. Quarta, se metendo com gente grande em Bandit 3, contra o crime organizado. Quinta, uma herança inesperada. Bandit 4, brincando com a sorte. Bandit, série inédita e exclusiva. Com Brian Bloom, a partir de segunda-feira, no Telecine. Pó TV lança na sua área, as emoções do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Campeonato Carioca, ao vivo. Você e seus televizinhos estão convocados para esta jogada. Pó TV, o canal campeão. Em 24 horas, muita coisa pode acontecer. Telecine. Para você se emocionar com a magia da vida. Através das lentes do cinema, 24 horas por dia. Telecine. Isto é cinema. Uma das frases mais famosas de Casa Blanca é Prenda os suspeitos habituais. O filme The Usual Suspects traz de volta a frase e o clima do clássico. A história gira em torno de cinco criminosos e o mistério é tanto que até o elenco tem dúvidas sobre o culpado. Ação! I don't know if I got it the first time I read it. I knew the story. I knew exactly what happened from scene to scene and yet I was sitting in the theater saying Oh my God, maybe he did it. Jasper Mimperi é o detetive que tenta resolver o mistério. I want to know why. 27 men died on that pier. For what looks to be 91 million dollars worth of dope that wasn't there. In my opinion, it can't be done. O sotaque irlandês de Gabriel Byrne não interferiu em sua escolha para o elenco. If you have an American accent, that's normal. If you speak with an accent at all, you're not. Now the truth about it is, America is mostly made up of people with accents. Benicio Del Toro criou um jeito de falar especial para seu personagem. O diretor Brian Singer lembra o que os outros atores diziam. We don't want to mess with his process, you know, but we can't understand what he's saying. And I'm like, if you don't understand what he's saying, ask him. In fact, in this scene, ask him. Kevin, ask him. I just had this idea that, you know, to like make the character into a mumbler. The Usual Suspects foi filmado em locações reais em Los Angeles e em Nova York. Com isso, Singer acabou gastando 106 milhões de dólares. He had a very specific vision for each scene. And we had the confidence then to allow the players to bring to it what they will. Flashbacks, reviravoltas e sussurros, tornam The Usual Suspects um tanto difícil. Mas esses também são bons motivos para querer ver o filme de novo. Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes. Finalmente, juntos, na missão mais importante de suas carreiras. Detonar a melhor programação de sua TV por assinatura. Telecine, o maior bombardeio de filmes de 96. Isto é cinema. O seu canal de cinema paga para ver numa promoção onde você vai testar a sua sorte. Telecine e cassino. Uma viagem a Las Vegas. Você pode ganhar uma viagem para Las Vegas com direito a acompanhante. Basta você escrever uma redação com o tema Cassino, Diversão ou Vício. Mande sua carta para a caixa postal 13697. CEP 20217-970, Rio de Janeiro. Escreva no envelope, promoção Telecine e Cassino. Uma viagem a Las Vegas. Além da viagem, a melhor redação vai receber um kit promocional e um CD com a trilha sonora do filme Cassino. De imagem escocês. Estrelado por Robert De Niro, Joe Petty e Sharon Stone. Telecine e Cassino. Uma viagem a Las Vegas. Aposte suas fichas nesta promoção. Telecine. Isto é cinema. Uma viagem a Las Vegas. Ela é uma criança em este país há 60 anos. Ela não é uma criança. É só um termo, Dr. Lovell? Ela não é uma criança. Não há ninguém que fala sua língua. Eu acho que alguém vai ter que aprender. O que é isso com você e ela? É como... Não há ninguém mais no mundo. É como se ela não precisar de ninguém. Nel. Filme inédito e exclusivo. Em abril. No Telecine. O que é isso com você? O que é isso? O que é isso?